A falta d'água é um problema que atinge a todos, mas a crueldade é maior com os pobres. João e Zeneida moram no Jaibaras, mais precisamente no setor 3. Eles moram na beira do rio, mas vivem sem água. Se não fosse essa cisterna, a gente estava realmente mesmo no fundo do poço, porque essa água aqui não presta para a gente beber, não presta para cozinhar, só para a gente lavar e tomar a bora. Aí cisterna, eu fiz uma agora para encher, e se tiver inverno, eu pego água aí na casa do meu pai, ali na cisterna, da minha sogra aqui, que tem uma cisterna também, mas se não fosse a cisterna, eu estava mesmo nessa água aqui, não tem outra. O casal mora numa casa de Itaipa e tem dois filhos. O marido só trabalha duas vezes por semana. E a mulher tira um pouco de renda com a confecção de chapéus. O dinheiro não dá para nada. Nós não temos que pagar 450 do chibatado para religar lá. Aí eu pego ali da minha sogra e assim vamos levando. A missão do SAI é fornecer água de qualidade, mas não é isso que vemos no dia a dia. Pelo menos na casa de João e Zeneida, a prova da má qualidade de água fica na beira da panela. O SAI disse que essa água aqui é tratada e nunca foi tratada, porque não presta para a gente fazer um café, não presta para fazer um arroz, porque se a gente botar no fogo para cozinhar, fica aquela espuma. Chega de mágoa, chega de tanto pena. Chega de mágoa, chega de tanto pena.